Olá, voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Nova Delhi. Encerrada a reunião de cúpula do BRICS, a presidenta Dilma deu início, na manhã de hoje, a visita oficial à Índia, quando foi recebida com honras militares pelos líderes indianos e visitou o memorial de Mahatma Gandhi. A presidenta também encerrou o seminário empresarial Brasil-Índia, onde defendeu uma maior aproximação comercial entre os dois países. Os negócios entre Brasil e Índia vêm aumentando nos últimos anos. As trocas comerciais passaram de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em 2002 para pouco mais de 9 bilhões em 2011, mas a meta é chegar em 2015 a 15 bilhões de dólares. Além de aumentar o comércio, o governo brasileiro quer diversificar a pauta, hoje concentrada em poucos produtos. Os principais produtos brasileiros exportados para a Índia são minério de ferro, soja, açúcar e carne de frango. O Brasil tem comprado dos indianos óleo derivado de petróleo, ceras minerais e produtos químicos orgânicos. Neste seminário, realizado em Nova Delhi, a ideia é mostrar para os indianos que o mercado brasileiro não se resume a produtos agrícolas. A parte automotiva tem crescido, a parte de defesa tem crescido e pode crescer muito mais. A Índia abriu incentivos fiscais para trazer essa indústria do frio para cá. Então, tudo isso pode levar, de fato, a melhorar, mesmo que seja por um período curto. Então, reduz o imposto por um período. E estamos, então, estimulando os casos de sucesso, como é da Marco Polo, da WEG, que sem essas condições vieram e deram certo. Marco Polo hoje tem a maior indústria de ônibus do mundo com a Tata. Então, tudo isso é geração de emprego, é condições de melhoria e de agregar valor aos produtos que nós devemos agregar, não só realmente exportando a commodity por si só. Além de apoiar o aumento do comércio e da diversificação das exportações, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a necessidade de estimular empreendimentos comuns entre empresas brasileiras e indianas. Esse encontro empresarial, que eu creio que deve se institucionalizar, é um instrumento muito importante para que nós tenhamos relações comerciais cada vez mais sólidas e mais profundas. Ele, este encontro, ele vai dar contribuição para que nós identifiquemos oportunidades, travemos conhecimentos pessoais que permitam, inclusive, parcerias específicas entre empresas brasileiras e empresas indianas, e que permitam uma ampliação do investimento da Índia no Brasil e do Brasil na Índia. Nós consideramos que é fundamental estimular a associação entre empresas indianas e brasileiras para empreendimentos comuns. não só a ação de empresas no Brasil ou na Índia, mas parcerias entre os empresários no sentido de potencializar as nossas relações. O Brasil também quer aumentar o fluxo de turistas entre os dois países. O ministro Gastão Vieira comemorou a inclusão do item turismo na agenda do BRICS. Veja na entrevista exclusiva da repórter Carla Batia. O turismo também foi destaque nesta primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff à Índia. Eu vou conversar agora com o ministro do Turismo, Gastão Vieira. Ministro, o senhor participou de várias reuniões, né? De que forma, então, o turismo foi tratado nessa viagem? O que ficou acertado? Quais são as metas? Olha, inclusive, uma reunião de ministros do turismo dos países que compõem os BRICS vai ser a próxima atividade que vamos ter. Porque a expressão turismo como uma atividade econômica constou da declaração final do chefe de Estado, mostrando que tanto o turismo quanto o esporte quanto a cultura passaram a fazer parte dessa agenda entre os BRICS. E como é que é o turismo entre Brasil e Índia e entre o Brasil e os BRICS? Olha, embora o Brasil, a Rússia, a Índia, a China sejam os países que mais se destacam com visitantes por todo o mundo, a nossa relação ainda de turismo com a Índia tem muito ainda para ser explorada. Nós apenas 11 mil brasileiros em 2010 visitaram aqui a Índia, 18 mil indianos visitaram o Brasil no mesmo período. Então, nós temos um amplo espaço, uma ampla possibilidade de estabelecermos uma relação que tanto o Brasil quanto o Índia aumentem tanto o número de turistas brasileiros aqui quanto o número de turistas indianos no Brasil. Especificamente, pediram eles nossa colaboração. Eu me refiro a uma reunião que tivemos com o ministro de Turismo aqui da Índia. Eles querem um pouco da nossa experiência em turismo de sol e praia, turismo de aventura. E nós temos muito interesse no turismo rural, que eles já praticam aqui na Índia. E também um turismo de bem-estar, ligado à medicina, meditação, etc., em que eles também estão bem avançados e bem adiantados. Na verdade, vamos fazer uma agenda comum. Um, brevemente, representantes do Ministério do Turismo, vão da Índia, vão ao Brasil. E a partir daí, eu tenho certeza que teremos um amplo caminho a percorrer. Copa do Mundo e Olimpíadas também pode ser uma oportunidade para fazer essa aproximação? Olha, é uma enorme oportunidade. O Brasil está muito atento a essa perspectiva, não apenas com a Índia, mas como vários outros países. Mas aqui na Índia, o futebol brasileiro é uma paixão para uma parte muito considerável dos indianos. Eles falam muito nos jogadores brasileiros, citam pelo nome. Anseio uma apresentação da seleção brasileira aqui na Índia. E, acima de tudo, eles querem o nosso apoio para que os indianos possam participar ativamente desses grandes eventos esportivos que vamos ter, tanto da Copa do Mundo quanto das Olimpíadas. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Gastão Vieira, que é ministro do Turismo. Carla Batia, de Nova Delhi, para a NBR. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Obrigado por assistir.